A operação foi realizada ainda na sexta-feira. Ao todo, foram encontradas no local aqui em Pato Branco 20 aves, 11 delas nativas. A bióloga do IAT, Laura Caldeirão de Alanoi, explica que a ação foi motivada por uma denúncia anônima. O IAT recebeu uma denúncia e aí a gente repassou para a polícia, porque nesses casos de apreensão, essas coisas, a gente agora está contando muito com o apoio da polícia, né? Então, eles estão ajudando bastante a gente nessas atividades. Laura disse que o proprietário até tinha licença para ter aves, mas tudo estava irregular e sem os cuidados necessários. Ele tinha, no registro dele, que ele tinha seis aves registradas, mas a gente chegou lá e ele tinha, na verdade, mais aves, né? Eram 11 aves nativas e dessas só três tinham anilhas. Então, quer dizer, se ele tinha seis registradas, né? Com anilha. Onde foram para as outras três registradas, três estavam lá e as outras. Então, ele deu baixa nessas aves de uma maneira irregular e, ao mesmo tempo, também ele incrementou o plantel dele, colocou mais aves sem registrar elas. E, além disso, então, não só pela questão do crime ambiental de mantê-las em cativeiro, em situação irregular, mas também lá configuraria por maus tratos, porque elas estavam numa condição bem insalubre, assim. Elas estavam todas com sarna, com as unhas, assim, mais compridas, sabe? Porque não gastavam. As gaiolas, totalmente imundas. Tem uma foto lá, uma pilha, assim, de fezes. Então, elas estavam numa situação bem complicada, assim. Isso configura maus tratos aos animais, né? Laura explica como a pessoa pode se cadastrar para criar aves de forma regular e legal. Tem que entrar em contato com o órgão ambiental, tem que ir lá ver todas as normas, toda a regulamentação para poder se tornar um criador comercial de aves, né? Nesse caso. Então, e seguir as regras do licenciamento, né? Vai passar por um processo de licenciamento, vai ter que registrar de onde consegue essas aves, vai ter que ter todo o plantel todo registrado, sabe? Tem que estar tudo regular e fiscalizado, né? Mas o primeiro passo é procurar o IAT. Procurar o IAT, que lá vai receber as informações. Ou então pode consultar o próprio site do IAT. Vai lá em Biodiversidade, Fauna Silvestre. E aí lá você consegue levantar as informações do que você precisa para se tornar um criador comercial de aves.